o pessoal aqui temos outra planta que foi aplicada a técnica do alongamento de caule e agora vamos entender como é que está em que está gestar essa planta né então vamos lá vamos tirar aqui os palitinhos, a contenção olha tem uma raiz aqui pegando vamos aqui vocês lembram dessa planta dá uma olhada na foto anterior para que vocês entendam então como ela era ok então olha só é uma planta que com certeza eu posso deixar ela se desenvolver mais cada vez mais tá olha só que interessante ficou aqui o trançado né ficou bem interessante aqui então eu tenho aqui duas três raízes percebam que aqui ela já está a osse dividindo né aqui o ideal seria eu dividi ela novamente perdão, perdão eu cortar as raízes aqui e deixar uma só seria essa aqui digamos para que ela engrossasse e desse sequência aqui nesse processo de alongamento gente não tem certo ou errado essa aqui eu deveria excluir essas tá podar essas e deixar essa principal aqui que daí evidentemente que ia continuar alongando né agora como eu sempre falo né o céu é o limite nessas experiências nessas técnicas que a gente aplica nas adênios o que é que eu vou fazer com ela deixa eu dar uma olhada aqui pensar um pouco o que é que a gente pode estar fazendo bom pessoal depois de eu refletir um pouco eu optei por deixar três raízes aqui tirar esta essas duas aqui eu vou tirar vou tirar essa aqui também vou deixar só essas três aqui nessa nessa perna aqui tá essa aqui eu vou deixar intacta só vou tirar esse aqui fazer essa limpeza aqui ó só essa limpeza aqui e aqui eu vou deixar três também vou tirar essa aqui porque que eu vou fazer isso que eu pretendo no futuro vou manter esse trançado que tá aqui e aqui quero um novo trançado de mais três três raízes trançadas tal qual como essa aqui e vou trabalhando ao longo da vida dela para entender o que vai acontecer com essa planta tá então eu faço eu vou usar aqui o bisturi eu tenho aqui e vou bem então vamos limpar aqui né cuidado aqui também tá aqui eu falei que ia deixar três são essas três aqui não vou mexer mais nada aqui essa aqui eu vou manter dessa maneira tá e aqui eu vou deixar três também então vou tirar essa aqui essa aqui tá aqui ó gente o céu limite cada um usa a criatividade da maneira que entende que é melhor e pronto então que que eu vou fazer vou deixar ela se desenvolver um pouco mais tá pra tanto eu vou subir um pouquinho vou subir até aqui eu vou deixar o substrato daqui pra baixo aqui vai ficar o substrato tá porque porque eu podei aqui então daqui pra baixo não seria um problema tá vai desenvolver mais daqui um tempo eu volto a mexer nela e aí eu já vou começar a trabalhar o trançado dessas três aqui dessas três aqui e essa aqui eu vejo eu vou ver se ela desenvolve um pouco mais pra me chegar até aqui com ela né aí eu vejo o que eu vou fazer tá bom é isso que eu vou fazer por enquanto é com essa planta e pra mim aqui tá bom isso aqui vai engrossar com certeza vai ficar um trançado faça a mínima ideia como vai ficar isso aqui lá na frente eu consigo imaginar algo e depois no futuro quando isso aqui engrossar um pouco mais a parte aérea é e dependendo da flor eu vou fazer enxertos aqui ou numa delas apenas deixar as outras com outras flores aí é a questão de trabalhando com com o tempo ok eu já fiz também uma numeração para essa planta que vai ter esse número aqui o 335 e aí com o tempo a gente pode estar acompanhando o desenvolvimento dessa planta ok vamos em frente então eu vou é da mesma forma amarrar ela como ela estava aqui e como eu disse substrato até aqui e vamos acompanhar o desenvolvimento dela tá bom já já eu volto com ela finalizada é bom pessoal depois de eu refletir um pouco melhor sobre a planta eu vou continuar fazendo aquilo com as raízes pretendo trançar elas mas eu mudei um pouco mas eu mudei um pouco a maneira como eu vou fazer eu vou usar esse tubo que tem cinquenta centímetros tá é salvo engano aqui são cinquenta milímetros e vou colocar essa planta nesse tubo e vou deixar que as raízes se desenvolvam da altura desse tubo então eu terei um ganho de mais cinquenta centímetros a partir de onde ficar acima do substrato evidente tá e aí com isso eu tenho um desenvolvimento melhor das raízes no tubo que ela tende a não ir para as laterais e ela vai sempre buscar umidade que estará aqui embaixo nesse vaso tá bom então vou dar sequência dessa forma nesse experimento com essa planta tá bom vamos lá então pessoal agora essa última etapa é onde eu coloquei já o substrato aqui nesse cano tá não sei se dá pra ver aqui é um tanto escuro mas enfim tá aqui ó a planta não desce mais por conta do substrato e agora eu simplesmente vou fazer o preenchimento do substrato aqui de tal maneira que ela fique mais ou menos nessa altura aqui tá então o que que eu faço pra isso acontecer eu simplesmente seguro a planta posso até deixar ela aqui gente e vou colocando aqui o substrato tá eu não fico apertando é um substrato bem aerado onde vai e dá dá a possibilidade a planta dela desenvolver bem as suas raízes tá vou colocando um pouco de cada lado para ela ficar o mais centralizado é possível ok vamos subindo olha só agora um pouco do outro lado para compensar né como eu disse para deixar ela centralizada né a planta olha aqui tá então agora eu trouxe até aqui agora eu simplesmente vou puxar um pouco ela para cima tá mais um pouquinho cuidado para não machucar a raiz mas como eu não apertei o substrato então olha aqui ó já tá aparecendo aqui o trançado dela né ok e agora aqui aquilo que eu já usei antes são os palitos de churrasquinho coloca um aqui um aqui vamos colocar mais dois aqui né aqui e aqui eu pego o barbante dou aquela volta aqui nesse primeiro venho aqui e faço amarração dessa planta na verdade aqui é só para sustentar para não ficar virando para lá e para cá com o vento e entortar e eu perder essa estética pronto feito isso eu vou apenas completar aqui com substrato vou dar sequência nessa planta e só oh meu Deus o que é que eu vou fazer com essa planta pessoal essa planta precisa de água evidente que uma vez ou outra eu vou molhar aqui em cima mas onde eu mais vou molhar é aqui embaixo deixando bem molhado aqui embaixo tá nesse início bem encharcado na verdade essa planta que tem um senso de direcionamento em busca da água muito bom ela vai desenvolver as suas raízes ao longo do tubo procurando a água fazendo com que eu atinja meu objetivo que é que as raízes se desenvolvam com maior rapidez o que é que eu vou fazer também de 10 em 10 dias vou pegar um comprimido de complexo B que você acha ele genérico em qualquer farmácia esmaga o comprimido até virar pó mistura em 700ml d'água mistura bem e dessa mistura eu vou usar aí mais ou menos uns 100ml por vez e vou colocar de 10 em 10 dias pode ser até semanalmente viu pessoal não tem problema vou colocar aqui aqui a água normal e aqui de 10 em 10 dias essa solução do comprimido complexo B triturado na água em 700ml 100ml eu vou colocar aqui pra que? o complexo B tem a capacidade de desenvolver o sistema radicular da planta então vai me auxiliar nesse desenvolvimento depois eu trabalho a parte aérea que são os galhos com enxerto poda e da maneira que a planta for me demonstrando potencial tá bom? vamos acompanhar então agora essa planta a partir de agora e vamos ver até onde a gente chega com ela tá bom? até a próxima compartilhe esse vídeo inscreva-se no nosso canal divulgue conhecimento um abraço palmo falo no blog planterosadodeserto.com.br na Bahia criatura public.com.br helps! e aí apresent تو